Vem no balanço Eu vou contar pra você Esse som vem lá do Pelourinho Tão envolvente, segue o seu caminho E quando toca, envolve a multidão O Olotun é a banda do povão Quero ouvir você cantar Samba Eu quero ouvir você É só dizer samba reg Samba reg Quero ouvir você cantar Samba reg Quero ouvir você cantar Samba reg Ginga que ginga Mexe, remexe Baila lazio Que pula que pula Ginga que ginga E mexe, remexe E vai lá que vai lá Todo mundo vai Vai, vai, vai Esse som é nosso E esse som Vem lá do Pelourinho Não envolvente Segue o seu caminho Quando o toque Envolve a multidão O Oloto É a banda do povão Como a mimi Rock 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 Samba reg Como a mimi Jump, jump, jump Samba reg Quero ouvir você cantar Samba reg Quero ouvir você Samba reg Quero ouvir você cantar Samba reg Samba reg Quero ouvir você alojar Samba reg Eu ginga que ginga Samba reg Mexe, remexe Samba reg Vai lá que vai lá Samba reg E pula que pula Samba reg Eu ginga que ginga E mexe, remexe E vai lá que vai lá Samba reg Um, dois, três Alô, chaga Jafu E vão tours Como vai lá Um, dois, três Você vai ouvir você Quer lugar Se ele r reproduz Você virou você